Fala nação rubro-negra! Começando mais um giro de informações do nosso Mengão por aqui. Então já deixa teu like que é para fortalecer o nosso mais querido. Apesar da cláusula de renovação automática, diretoria do Flamengo quer conversar com o Davi Luiz em dezembro para um acordo de rescisão. O zagueiro tem um custo muito alto e não está entregando em campo e na parte física. E tem atualização no mercado a bola do Flamengo! O Flamengo pode estar prestes a dar uma nova oportunidade ao meio campista Gustavo Scarpa, que busca um recomeço após uma passagem pouco marcante pela Premier League. Segundo relatos, Scarpa está se despedindo do Forest e pode estar a caminho de outro grande clube, com o Flamengo figurando como uma possibilidade. O jogador que já teve passagens pelo Palmeiras e se destacou no futebol brasileiro, ingressou na elite do futebol europeu no início deste ano. Cheio de expectativas, porém sua trajetória na Premier League não atendeu às projeções. Com apenas 10 partidas disputadas pelo Forest, Scarpa não conseguiu balançar as redes ou fornecer assistências, o que resultou em sua saída. A notícia de que Gustavo Scarpa está disponível no mercado chamou a atenção do Flamengo, que busca reforçar seu elenco para as próximas competições. A possível contratação do meio campista traria experiência e versatilidade ao meio de campo do time rubro-negro, além de oferecer a Scarpa a oportunidade de retomar sua carreira em solo brasileiro. A diretoria do Mengão, no entanto, ainda não confirmou oficialmente a negociação. No entanto, a possibilidade é de trazer de volta um jogador que já se destacou no cenário nacional e que busca um novo capítulo em sua carreira e vista com entusiasmo pela torcida, que aguarda ansiosamente por mais informações sobre esse possível reforço. Continuaremos a acompanhar de perto os desdobramentos dessa possível contratação e as decisões da diretoria do Mengão nos próximos dias, enquanto o clube busca fortalecer sua equipe visando os próximos desafios no cenário esportivo. E aí no São Rubro-Negra, o que acha de Gustavo Scarpa? Deixe sua opinião nos comentários e também já deixe aí que ele vai em Mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação Ninho do Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão! Inscreva-nos aí